Perdemos, o objetivo é... Não esquecemos que tivéssemos! Eu vejo um esmeralda... Estamos perdendo o objetivo bravo. Não precisa ser um esmeralda! Não existe ninguém! Não existe ninguém! Precisamos... Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Copa, O que aconteceu? O que é que é que é? Hücum KITASI ASKERI! Bir makine alucineye doğru bakıyorum Bu bir düşman hücum kıtası askeri Onların askerlerinden birini görüyorum Onu gördünüz mü? Onların askerlerinden biri Evet sen Yatiler neyince atelik yatı var asker Bir düşman askeri görüldü Bir düşman askeri görüldü Çabuk olun haydi Evet Ben bunu gördünüz mü? Hücum kıtası askeri O que você vai sortear? Vou me atender com queasta a asquerda. Digaite! Deste a asquerda. Estamos perdendo o objetivo bravo. Hücum kıtesi askeri, ona dikkat edin. Düşman sümanesi, tam orada! Elhasil'e dikkat edin! Dikkat edin, onların askerlerinden biri! Düşman altasını tehdit edildi! tremat edin. Tch. 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 Um trem blindado do inimigo chegou. Perdemos o objetivo bravo. Perdemos o objetivo delta. Perdemos o objetivo delta. Perdemos o objetivo bravo. Perdemos o objetivo delta. Perdemos o objetivo bravo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL